Meu alma do saco de joar Já vou te cava, teu olhar no cúmulo Vem com o gosto de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Sabe pra doce, doce, manda de urussu Vem com a morena duta, tive sem porana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Vem com a morena duta, tive sem porana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena duta, picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena duta, picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Caldo de canacaiana, eu quero teu sabor Meu alma do saco de joar Já vou te cava, teu olhar no cúmulo Vem com o gosto de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Sabe pra doce, doce, manda de urussu Vem com a morena duta, tive sem porana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Vem com a morena duta, tive sem porana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena duta, picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena duta, picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Tá vendo aí, que ela viu também na fã? Oi, 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 oi Minha duta, picana, eu quero teu sabor Canta, picana, eu quero teu sabor Pela e macia, ai carne de caju Salva doce, doce, melva de uruchu Linda, morena, fruta de vencemorana Caldo de canacayana, vou te deslocar Linda, morena, fruta de vencemorana Caldo de canacayana, vou te deslocar Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Mas eu disse aqui é ó já Você disse que é ó já Eu te saquei, eu te saquei, eu te saquei Oi, 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 oi Oi, 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 o